Fala meus amigos do Cavaquinho, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de música aqui em Belo Horizonte na Escola de Música Escutarte Hoje a gente vai aprender de forma simplificada a música Retalhos de Cetim, do Benito de Paula Bora lá pra aula? Então galera, dois recadinhos aqui Esse cavaquinho que eu estou usando é o Rosine RC9 Ele tem a caixa de 6,5 cm É um cavaquinho bem bacana Acabamento muito bom, bem resistente Já é elétrico, você pode ligar ele na caixa Pra mim a Rosine é uma das melhores marcas de cavaquinho Que são sem ser de luthier, né? Então se você quiser comprar esse cavaquinho Ele está na minha loja, aqui na descrição desse vídeo Manda um alô também aí no Instagram Que a gente combina, beleza? O outro recadinho é Agora você pode ser membro aqui do meu canal Se você quiser me apoiar aí Continuar contribuindo com esses conteúdos Fica à vontade aí O link também está aqui na descrição Beleza? Então vamos lá Pra gente tocar essa música A gente vai utilizar duas partes Os acordes são bem tranquilos Eu considero uma música de iniciante aí Mas é uma música que se você já toca também há mais tempo É sempre bom você ter no seu repertório Porque é uma música bem conhecida, né? A gente vai utilizar uma das batidas que eu ensinei aqui no canal O link também está aqui na descrição do vídeo Então se você não sabe essa batida ainda Você acessa aqui e aprende lá Ou você pode também usar a batida que você já sabe Ou que você aprendeu em outro canal Não tem problema não Basta respeitar a quantidade de compasso de cada acorde Beleza? Então a gente vai fazer aqui Uma vez no Lá menor Uma vez no Mi menor com sétima Preciso nem tirar o dedo 2 aqui Estou aqui no Lá menor Mi menor com sétima Aí a gente faz de novo Lá menor Mi menor com sétima Lá menor E Dó Depois a gente vai fazer o Fá Dividido com o Ré com sétima E o Mi com sétima Para terminar aqui inteiro Então essa é a primeira parte Essa primeira parte a gente toca duas vezes Eu vou colocar uma batucada de samba aqui De 87 batimentos por minuto E eu vou treinar isso algumas vezes com vocês Antes de fazer com a letra Vamos lá Vai ficar assim Um Um Dois Um, dois, três Mais uma Mais uma vez Qual a letra agora? Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo também Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão linda Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setinho Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Então galera, essa é a primeira parte A gente canta ela quando começa Ensaiei meu samba o ano inteiro E depois minha escola estava tão bonita Ou seja, duas vezes a parte 1 Agora a gente vai fazer a parte 2 A parte 2 é o refrão Então a gente vai fazer aqui Lá maior Essa música ela começa no tom de Lá menor E no refrão Quando dá aquela ampliada assim Que a gente sente que a música mudou É porque ela passou pro tom de Lá maior Então a gente vai fazer Lá Mi Divididos Depois Mi menor Dividido com Fá sustenido com sétima Depois Si menor A chamada Tanto pra você começar a música de novo Quanto pra você fazer o refrão de novo Porque o Mi menor com sétima O Mi com sétima Ele é dominante tanto do Lá maior Como do Lá menor A sequência é grande Mas tudo vai estar aí na tela Pra vocês acompanharem Beleza? Então eu vou fazer novamente aqui Sem cantar E depois com a letra Vai ficar assim Um, dois Um, dois, três e... De novo Mais uma vez Valeu, troca Mas chegou O carnaval Foi a mamãe Desfilou 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 Eu chorei Na vida Eu chorei Não pensei que nem tinha Baca brocha Que eu não tomei Mas chegou O carnaval Pela mão Desfilou Eu chorei Minha vida eu chorei Não pensei que um dia Acabou a chaguinha, eu cantamei A música inteira agora pra vocês, ó Vou começar agora, ó Pardinho Ensaiei meu santo anteiro Comprei tudo pra mim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão caminha Era tudo que eu queria ver Em edadinhos de setinha Eu dormi no ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei, minha vida eu chorei Não pensei que um dia Acabou a chaguinha, eu cantamei Então galera, essa foi aí a aula De hoje, eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva aí no canal Se você quiser ainda pode ser membro do canal Se você achou que estava muito rápido Aqui no próprio YouTube Se é aqui, se é aqui, não sei Mas você pode entrar nas configurações lá E diminuir a velocidade do vídeo Então você vai lá e diminui E tenta acompanhar mais devagar Quando você já estiver tocando bem Você toca, tenta tocar aí comigo Na velocidade normal Beleza? No mais é isso Espero vocês pra próxima aula Valeu!